Em sede própria e com 30 anos de experiência no mercado, o Shoes Cabeleireiros oferece o melhor em serviços de beleza com profissionais especializados e produtos de qualidade. São corte, escova, hidratação, química em geral, manicure, pedicure, podologia, design de sobrancelha, estética facial e corporal, pacotes para noivas, dentre outros. E você pode apreciar esta grande variedade de serviços em um ambiente amplo, climatizado e com total segurança.